E venham cantando, por favor. E ó Deus em tua direção, e a luz que vem de ti vai me mostrar a solução, revolta e fé no coração, é só assim que eu posso me tornar um campeão, se eu confiar e me lançar. Usando a fé, vou conquistar, guardando assim meu coração, pra te honrar e nunca mais viver de emoção, se eu confiar e me lançar. Usando a fé, vou conquistar, guardando assim meu coração, pra te honrar e nunca mais viver de emoção. Me guia ó Deus em tua direção, e a luz que vem de ti vai me mostrar a solução, revolta e fé no coração, é só assim que eu posso me tornar um campeão, Se eu confiar e me lançar, usando a fé, vou conquistar, guardando assim meu coração. Me guia ó Deus em tua direção, pra te honrar e nunca mais viver de emoção, se eu confiar e me lançar. Usando a fé, usando a fé, usando a fé, vou conquistar, guardando assim meu coração, pra te honrar e nunca mais viver de emoção. Amém. Graças a Deus.